O Brasil está indo à frente, porra. É o desemprego do nosso lado e o dólar acima de nós. Senhor Presidente, eu sonoro pela ordem. Com a palavra, a deputada Tajaina. Eu acabei de receber aqui no Zap do grupo do partido uma imagem que considero bastante peculiar, pois foi o senhor que mandou e nós podemos provar, através dessa imagem, que o nosso capitão tem a alma alegre e em paz. Ô menino lindo! Olha só, isso é coisa de titia que não tem nada a que fazer e fica de manhã mandando mensagenzinha no grupo para encher o saco, tá ok? Então assim, eu acho que isso é coisa de boiola comunista da oposição que está enchendo o meu saco. Meu filho do meio está aí, sabe que tudo que é postado é controlado, né meu filho? Só pode ser coisa da oposição, né papai? Acabaram de me informar que não é só no WhatsApp que o senhor está mandando mensagens fofas. O Twitter presidencial também está cheio de mensagens, eu diria, muito republicanas. Olhem só, colegas. Bom dia. Vamos parar de brigar e virar todos amiguinhos. Um beijo no seu coração. Ai que lindo gente, que lindo! Que foco! É lindo isso gente, que lindo! Ô menino lindo! É um absurdo, é um absurdo! É outra mensagem. Sempre que vejo alguém brigando, eu penso, por que não um beijo na face do amor? Que lindo gente! Pela ordem, presidente, pela ordem. Queria dizer que o papo... O deputado é papudinho. Queria dizer que o papoco está grande na internet e que nesse momento tem duas hashtags mais comentadas. Uma delas é Tonsonaro hackeado. E a outra é que eu inclusive gostei mais, carinhosamente gostei, que está Fofonaro. Ai que bonitinho, que bonitinho! Olha só, isso é coisa para ser resolvido pela Polícia Federal, pô. Porque estão aí hackeando o presidente, pô. Se descobrir que foi daqui de dentro que saiu esse vazamento, tá ok? O deputado Ki, deputado Tajaína, deputado Chico Niso, eu vou cortar a cabeça de vagabundo aqui dentro, pô. Eu vou pedir aí para a Bia fazer um rasteamento. Me ajuda aí, generalmente. É, capitão, pode ficar tranquilo, que vamos colocar a inteligência trabalhando a favor. Vamos investigar a fundo isso. Vamos rastrear todas as ligações, todos os celulares, gabinetes de deputados. E pode ter certeza, capitão, que esse elemento, quando capturado, vai ficar no mínimo três meses na solitária. Pó, 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 pô. Com a palavra, deputado Solange, senhor, seletíssimo, pia-pia-pia-presidente. Acabou seu tempo. Com a palavra, com a palavra o deputado Chico Niso. O vazamento de nudes tem sido uma preocupante nova prática em nosso país, por isso foi criada uma legislação com a intenção de proteger a identidade digital de nosso país e inibir essa prática deletéria. Mas que um nudezinho de vez em quando que é bom é, né? Não, 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 não. Isso não é coisa que se diz. O senhor estava indo bem. O senhor estava falando direitinho dentro aí da norma conceitual de civilidade. Aí no final ele melou a vara. Está ouvindo aí, ô, Murão? Mais ou menos, capitão, mais ou menos. Entendeu o recado, né, Murão? Olha só, Narizinho, a senhora tem alguma coisa a ver com isso? Olha, senhor presidente, infelizmente não. Porque se eu tivesse hackeado o seu telefone, as suas redes sociais estariam agora cheias do que realmente importa, do hashtag LulaLivre. É absurdo, pela ordem. Beleza, senhor, pô. Vou bater a cor aí, ó. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, pô. Continuar esse negócio aí de vazamento, de acusação. Por favor, LulaBizão, me anota aí. Nós vamos lançar o Tom Sonete, tá ok? Tom Sonete que vai regular tudo o que vai ser transmitido a partir de hoje nesse país. Pela internet, outra coisa. Todo mundo vai ser punido. Porque punição é que se sabe, o castigo é que se aprende, tá ok? Olha só, aquele que for pegue vazando nudes, vai capinar a grama do Alvorada, tá ok? É isso mesmo. Outra coisa, quem tiver baixando o DVD pirata, vai receber castigo também, tá ok? Não tem blá blá blá, não tem mimimi não. É punição na cabeça. Eu vou fazer punição a valer. Pega leve com essa aí da internet, do Instagram, que eu tô recebendo, rapaz, cada pacote no meu direct. Teve uma novinha que me mandou uma com fio cheiroso, uma coisa maravilhosa. Tá bom, tá bom, tá ok. Então, então, está cancelada a punição pra quem manda nudes, tá ok? Aê! Obrigado, papai.